se quiser tá indo a placa chubando lá todinha é igual uma mangalinha agora é vontade de comer alguma coisa agora o que acabou que é porque das mãos a linda essa caiu agora e lá tem mais lá e as mangas lindas Deus a Deus Deus abençoe aqui para você pedir ela ela caiu agora e no ano passado eu peguei muita manga aqui e já acabou a época das mangas vocês vão ver ali as outras mangas que eu peguei aquela hora aí ó melecou tudo já até a nossa daí melecão também pois é se tiver no quanto a costa meta você evita de e montar para o lado de lá vou tá contrário aqui ó e aí e olha bem olha aqui de novo e lá vamos lá ó 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 nozinho dono e pois é entrada muito 10 aí ó 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 e aí aqui essa ele tem a comparison o Saldo o traz a igreja lá não tomar Eu já tava precisando dessa viagem Olha bem aqui Aqui o Rodamundo é um caminhão grande Vamos lá Não quis me chamar de amor não Vem e cortei me chamar de amor Fazer o que né Até os gatos apaixonados por mim Mas dessa vez a gente teve nenhum olho não Amor A sua manga caiu em cima da placa Partiu do meio Certo É, senta a marcha Volta a manga lida ali Me meta em marcha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Então você que eu vou fazer aqui Você vai fazer aqui Tchau, tchau.